Bem-vindos à Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipa terapia. Beleza, rapaziada? Tranquilidade, suave na nave, felicidade no bagulho, todo mundo tranquilão? Hoje, no especial de raias, a gente vai aprender a nossa primeira folha de raias. É um corte simples, mas que fica muito bacana, principalmente se você gosta de trabalhar o ceda com celofane, que é esse trampinho aqui, ele é simples, é uma moldurinha de raias. Só que quando você coloca aqui o celofane, poxa cara, dá um destaque do caramba, não rasga a raia aqui na parte de baixo e fica muito fácil. Mas tem gente que não sabe fazer, não é colar a faixa na lateral só não, a gente vai abrir o meio aqui, certo? E colar dentro do meio aqui certinho para ficar legal, para ficar só uma colagem só, sem precisar fazer um monte de corte e recorte. Então, agradeço vocês aí, vamos para o tutorial, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Escola de Pipeiros para fortalecer a nossa arte, vai vir muitos cortes bacanas aí. O próximo vocês já vão começar a pirar no bagulho. Esse aqui é só para vocês começarem a acostumar com o dedinho aí de fazer o risquinho, beleza? Então, tamo junto, nos vemos nos próximos Pipa Terapia. Segue o tutorial. Então, rapaziada, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um corte e recorte de raia, tá? Mais um corte e recorte bacana, top, que vocês vão curtir. Então, o que a gente vai precisar hoje? Duas cores, tá? De novo, eu vou trabalhar aqui com seda e celofane. Você pode trabalhar com seda, não tem problema. Porque a gente vai fazer uma moldurinha. É simples, mas fica muito bonito. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar aqui, você vai pegar aí a sua folha base, vai posicionar no seu molde e vai cortar aí do tamanho do seu molde, certinho. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a grossura da nossa régua. Você vai posicionar a sua régua aqui, ó, exatamente da grossura da régua. Posiciona aqui, ó. Não vai cortar a folha toda, você vai abrir aqui um quadrado dentro da folha. Sempre da grossura da régua. Certo? Então, a gente vai tirar aqui fora, tá vendo? Saiu um quadradão, ó. E a moldurinha aqui, ó, você guarda e deixa ela do lado aí. Aí a gente vai pegar aqui uma outra folha, ó, na cor que a gente vai colocar dentro, tá? A gente vai pegar aqui a folha que a gente tirou fora, ó, vai posicionar aqui, ó, e cortar meio centímetro maior. Aí a gente vai pegar aquela moldurinha que a gente tirou fora, a gente vai abrir ela aqui, ó, coloca uma régua pra te ajudar, ó, vou fazer o peso. Certo? Ó, arrumou a folha aqui, ó, você vem com a outra folha por cima, tá vendo, ó, posicionou a folha aqui certinho, ó, coloca um peso em cima, coloca outro peso em cima pra não ter risco de andar. Certo? Pra gente não correr o risco mesmo de andar a folha. E aí a gente vem aqui, ó, levanta um lado e vamos passar cola aqui desse lado. A gente vai passar cola aqui, ó, toda a lateral aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó, só colar. Certo? Não tem erro. A gente tira o peso aqui, ó, vai virando ela e colando, ó. Certo? Ó, a nossa folha tá pronta, ó. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar ela. Como que a gente vai preparar? Da mesma forma que eu já ensinei da outra vez. Da mesma forma. Vou pegar a nossa vareta aqui, ó. Dá uma viciadinha nela com a mão aqui, pra ela dar uma... Uma envergada pro lado da casca. Pedacinho de durex. Passa aqui por baixo, ó. Nos dois, no bico e na parte de baixo. Tá, ó, durex aqui, durex aqui. Aí, vamos pegar aqui a nossa vareta. Posicionar aqui certinho, ó. E dobrar aqui pra cima. Prender aqui, ó. Certo? A parte de baixo tá presa aqui, ó. Aqui a mesma coisa. Dá uma empurrada na folha, ó. Vem aqui e vira. Nós já temos a barriguinha aqui, né? Aí, é aquele mesmo esquema. Dá uma puxadinha de lado na vareta, ó. Só no meio, ó. Dá uma dançadinha com a vareta. Vou pegar a cola. Aqui já era. Então, agora a gente precisa fazer a enverga. Então, a gente vai passar a cola aqui na ponta, ó. Do celofane. Aí, aqui tem que ser a cola de celofane. Se você estiver usando celofane, hein. Faz de um lado. E faz do outro. Deixa. Conta até 30, mais ou menos, ó. Enquanto você vai fazendo aqui, ó. Qual o lado da vareta que enverga. Posiciona ela aqui, certinho. Dobramos aqui, ó. De um lado. Nós a gente vai dobrar aqui do outro. Aí, você trava aqui um pouquinho, ó. Porque é cola de celofane, né. Então, é legal travar um pouquinho só pra cola segurar bem. Tá? Tanto essa cola que eu já passei pra vocês. Quanto a outra cola que é a permanente. É a mesma coisa. Aí, fez isso. A gente vai continuar passando cola na lateral da folha. E tá pronta. Mais uma raia. Moldurinha. Olha como fica bonito, ó. Só a moldurinha da raia. Fica top, né. Lindona. Fez a barriguinha. A raia de puxa. Legalzinho. Bonitinho. Tudo certinho. Beleza, rapaziada. Então, tá aqui mais uma folha que a gente apresentou na escola de pipeiros. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa folha. Fica muito bonita no alto. Faz o teste pra você ver. Tanto o seda com celofane. Quanto o seda com seda. Aí vai a sua escolha. Mas as duas ficam muito bonitas. Qualquer jeito, fica muito top. Então, tamo junto. Nos vemos nos próximos. É pipa terapia. Tchau. 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 Tchau.